Acesse e navegue sempre em nosso site, é o nosso portal que está lá à sua disposição para você acessar diariamente www.programaartbrasil.com.br E falando em internet, vamos falar de Facebook, inevitável né? A gente adora a nossa página lá no Facebook, bombando você pode mandar o seu recado para a gente em P-Arte Brasil. Assim fez a Janilde dos Santos, ela adora o nosso programa, ela pede para mandar um beijo e também pede para mandar um abraço para o filho dela, Wesley. Então Wesley e Janilde, um grande abraço para vocês, se ela não diz de onde é. Mas da próxima vez a gente vai ver, olha lá a fotinha dela aí já. Quem também curtiu a nossa página foi a Rosa Maria e mandou o seu recado, ela é da cidade de Cubatão. Aqui em São Paulo, assisto todos os dias seu programa, adoro o seu trabalho. Gostaria que mandasse um alô para mim, então. Alô Rosa Maria aí de Cubatão, um beijo para você, viu? E mais um recado de quem curtiu a nossa página foi a Ruth Fidelis. Esse programa é meu predileto, que coisa boa. Muito obrigado, viu Ruth? Parabéns Rogério pela boa apresentação, muito obrigado. Sou uma grande fã, que bom. Ela é de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Beijo! Curta você também a nossa página e apareça aqui no nosso programa facebook.com.br E aí Priscila, tudo bem? Tudo joia e você? Diretamente de Mojiguassu. É isso. Vem cá, você está sabendo que o Valdemar voltou a morar lá em Mojiguassu. É, abandonou, né? Você não encontrou mais o Valdemar? Não, está fugindo. O Valdemar está sumindo mesmo. Grande abraço, Valdemar. Isso aí. Já temos que preparar as peças para o Natal, hein? É. Cada coisa linda que você trouxe aqui. Obrigada. Obrigada. Nossa, a vitrine aqui de 10 realmente está repleta com coisas maravilhosas para a gente produzir para este Natal, não? É, tem que começar agora, né? Já fazer, para pegar encomenda, para dar tempo aí das meninas trabalharem bastante. E vender muito, né? E vender bastante. Porque eu tenho certeza que no ano passado você perdeu, você aí de casa perdeu muitas encomendas, porque estava em cima da hora, porque todo mundo deixa a vez para a última hora para fazer os pedidos, não é? E aí não deu tempo de você fazer tudo. Então esse ano, faça diferente. Já vai produzindo desde já e com certeza você vai vender muito mais. Vai deixando pronto, né? É, isso aí. Hoje você vai fazer esse pano de porta. Isso. E funciona como se fosse uma guirlanda, né? Na porta para poder enfeitar. Então é uma ideia diferente, aí fica bem legal. Usando os tecidos da Estilotex, que a gente adora. Então com muitas novidades agora para o Natal, eles entraram com uma linha, uma gama assim grande mesmo de tecido, então tá... É difícil escolher, eu falo para as meninas. Fica difícil. Fica, fica bem difícil. Uma estampa mais linda que a outra. Mais linda que a outra, isso é verdade. Então aqui eu escolhi esse daqui, que é um tecido mais neutro, né? Para a gente poder montar e trabalhar a aplicação sobre ele. Então essa medida aqui de fundo, Rogério, desse tecido branquinho, elas vão cortar com 31,5 por 31,5. Esse aqui. Aí essas faixas, ao invés de elas cortarem quadradinho por quadradinho, elas vão cortar duas faixas de 6,5 cada uma, tanto da verde, poá, e da vermelhinha, poá. Vão costurar as duas, unindo, né? Então eu corto duas faixas de 6,5 pelo comprimento todo do tecido, a largura toda do tecido. E depois elas vêm fatiando de 6,5. Então já vai formar os quadradinhos. Aí elas só vêm montando, né? Vai dar certinho três tirinhas dessa daqui. Então elas vêm unindo e depois é só unir nesse quadrado de 31,5 por 31,5. Certo. Que é a nossa base. Aqui você já posicionou as costuras, né? Já. Quer que você comentasse um pouco, eu sei que isso é importante, né? Eu abri as costuras, conforme eu fui unindo, né, essa parte dos quadrados, elas ou passam ou vincam, né, com o vincador pra costura, né, ou passa mesmo, pra poder abrir, pra não ter perigo de costurar, de ficar um trabalho mal feito, né? De ficar uma costura pra lá, outra pra cá. Então se você passar, ter o capricho, né, desse cuidado, acho que faz toda a diferença na hora de um acabamento perfeito, né? Verdade. Aí é só passar, deixar bem passadinha aqui as costuras pra... Sempre tomando cuidado pra um lado escuro, quando você trabalha com tecido claro, né, e escuro. Então jogar sempre as costuras pro lado do tecido escuro. Aí aqui a gente vai pegar, pra montar a aplicação, eu tô utilizando aqui o Aplique Art, da Estilotex. Então como eu gosto de trabalhar muito relevo, eu faço duas vezes no papel termocolante, com a cola sempre voltada pra baixo, né? Então uma vez pro tecido. Esse é o Aplique Art, da Estilotex. Da Estilotex. É um colante fantástico. Aí ele requer um pouquinho mais de tempo, né, do ferro. Pode colar na manta, que essa manta que eu trabalho, ela não tem cola, então as meninas procurem uma manta que não tem cola, senão ela vai grudar no ferro. Ah, tá. Então isso é uma dica também bem importante, que muitas falam, ah, mas grudou no ferro, então... E agora? É. Então essa daqui não tem... Então manta sem cola. Sem cola. Então essa daqui as meninas vão recortar no risco, o que tá no tecido. Vai recortar certinho no risco. E esse que tá na manta, pra ele ficar um pouquinho menor, a gente vai cortar pra dentro do risco. Nossa, achei tão linda essa estampa de estrelas. Linda, né? Olha só. E ela tem um brilho. Brilho. É tudo a ver com Natal, né? Isso em casa dá pra ver. Mas tem um brilho muito bonito. Nossa, lindo demais. Tudo a ver mesmo. Tudo a ver. Então aqui eu vou tirar a película. Se você passar bem o termocolante, ele vai descolar bem fácil. Porque tem gente que reclama, que às vezes não consegue descolar. Então ele requer um pouquinho mais de tempo com o ferro. Tá. Então aqui vai colar. Então note que ele fica menor, tá vendo? Pra não aparecer a manta. Ah, isso é importante. E com sanduíche. Aí é só tirar essa película. Ó, isso é muito importante, ó. Tá vendo? Tá menor a manta. É só mesmo pra ter o relevo, né? Relevo ou até mesmo pra tampar uma transparência, né? De uma sobreposição de um tecido e outro. Então eu acho que fica... Legal. Bem legal. Então aqui a gente vai montar já a barba, né? Bem aqui no cantinho da costura. No finalzinho aqui do tecido. Então aqui eu já tirei o papel termocolante. Esse é o outro tecido da Estilotex. Também da mesma coleção desse, tá vendo? É o mesmo composê. Ah, só que com fundo vermelho, ó. Tem no verde também. Aqui, ó. Ah, tem no verde também? Tem. Olha que lindo. Acho que eu vou parecer bem o brilho agora. É. Tô bem legal. Então aí eu coloco uma pontinha. Lembrando que eu apliquei, sempre tem que ter essa sobreposição, né? De tecidos, pra que a hora que você costure, prenda tudo de uma vez. E aqui, Rogério, essa parte da... Pra as meninas fazerem um relevo 3D, que eu fiz tanto no bigode quanto na luvinha. Então o que elas vão colocar? Pega o tecido, põe direito com direito, né? O tecido aqui. Mais a manta por baixo. Então elas vão passar uma costura, bem no risco certinho. E depois é só desvirar. Uma dica que eu dou pra elas desvirarem, é colocar alguma coisa entre os tecidos, pra ficar mais fácil. Puxa ele aqui, e daí você coloca no buraquinho que você fez. Depois é só puxar e vir ajeitando com o pincel, a tesoura, tomando cuidado pra não estragar a costura. Bem fácil. Que às vezes elas têm um pouquinho de dificuldade na hora de desvirar quando a peça é pequena, né? Olha, mas é fácil, né? Aí não tem segredo. É isso daqui, depois a gente vai pintar. Aí a parte do gorro. Aí o detalhe aqui do gorro, elas vão colocar bem na beiradinha aqui também da costura. Pra deixar só a margem de costura mesmo. Tá. Se quiser vir com o ferro... Ah, esqueci do... Feliz Natal. Aí é só elas posicionarem aqui. Nossa, esse composê aí tá maravilhoso, viu? Realmente tá muito lindo. Fica uma graça, né? É, nossa, tá demais. Deixa eu aproveitar e mostrar os outros tecidos ali da Estilotex. Toda a coleção de Natal. Eu pedi pra você segurar um pouquinho, a gente já continua. Porque já tá todo mundo perguntando. Mas onde vou encontrar esses tecidos maravilhosos da Estilotex? Entre em contato com a Estilotex no 0800. Pra você saber onde encontra na sua cidade, na sua região, toda a linha de tecidos da Estilotex. São tecidos maravilhosos, viu? E o Natal já chegou há muito tempo na Estilotex e chegou em grande estilo. Nos meses que antecedem o Natal, é uma época que garante uma renda extra. Então, arteiros e arteiras de plantão, atenção! Vamos ganhar um extra criando e abusando dos tecidos da Estilotex. A Estilotex tá arrasando as coleções natalinas com 60 estampas. Entre elas, composês pra inspirar e criar lindas peças. E é por isso que a Estilotex convidou a nossa querida Priscila Muller pra fazer um lindo panô. Pra deixar o seu ambiente charmoso e sofisticado. Uma ótima combinação para presentear. E aguarde que vem mais lançamentos por aí, viu? É, estão apaixonantes os tecidos para decupagem, patchwork, digital. É, vocês vão ver muitas novidades que a Estilotex está preparando pra todos vocês. Entre agora mesmo, então, no hot site www.estilotex.com.br barra natal. É o site da Estilotex, aí você coloca a barra natal e você vai conhecer toda a coleção. Quer mais novidades? Acesse já o blog Artesania da Estilotex e confira todas as notícias, dicas, receitas e muito mais. Estilotex.com.br barra blog Artesania. Mandar um beijo pra Simone, Tati, Marlene. Um grande abraço para o Luiz Fabiano e parabéns, hein? Realmente tão lindo. Você, lojista, pode entrar em contato com a Estilotex no 0800-771-8395. Tá certo? Vamos pro intervalo comercial? Já, já nós voltamos com muito mais. Já estamos de volta com o Arte Brasil. E eu publiquei lá nas minhas redes sociais, na minha página, no Facebook, RogerTV, no meu Instagram, arroba RogerTV e também no Twitter, arroba CH, RogerCH. Complete a frase. Pra você completar a frase, artesanato pra mim é... Eu gostaria de saber o que o artesanato representa na sua vida. E chegaram muitos comentários. Obrigado a todos vocês que mandaram. Fiz questão de imprimir aqui. E na medida do possível, eu vou ler aqui ao longo dos próximos programas, tá? Aqui, ó, no Instagram, quem escreveu foi a Katia de Piracicaba. Artesanato é a alma falando através das mãos. A Rose Delma, tudo de bom. Sueli Filipe, artesanato é a realização, autoestima, é se sentir capaz, é colher o fruto do seu trabalho. É verdade, viu? Quem também curtiu lá meu Instagram, foi a Crisema. Artesanato é a alegria da saúde, vida, paz de espírito, amor que transparece, tranquilidade e arte é tudo. Ó, que beleza. Lides Proesp, artesanato pra mim é paz. É verdade, viu? Deixa eu ler mais alguns agora lá do Facebook. Você já curtiu minha página? Pode curtir lá, Rogério TV, tá certo? Eunice Matiusse, artesanato pra mim é terapia ocupacional, é pra se divertir, é encontro com as amigas. É simplesmente viver feliz. Ô, coisa boa, hein? Deixa eu ver aqui. Cristina Siqueira, artesanato é o momento mais feliz do meu dia. A Iris Mar Fernandes, artesanato é uma maneira de compartilhar dons e amizades. Sara Vieira, que também curtiu lá minha página, pra mim é uma forma de evitar a depressão. Viajo meus pensamentos na criatividade. A Sara, que é de Ponta Grossa no Paraná, um beijo pra você. Vanice Paul, pra mim é uma terapia e agradeço a Deus todos os dias por ter me dado o dom. É a Vanice Venâncio Aires, do Rio Grande do Sul. Deixa eu ler só mais dois, então, pra acabar essa página aqui. Raquel Cabral, pra minha mãe, o artesanato significa tudo. É, ela tem 76 anos e o artesanato é a vida dela e a luz dos olhos dela. Olha que bonito. Marapalombo, artesanato é amor, expressão em cores, pontos, linhas. A maioria das pessoas, né, dizendo que o artesanato realmente faz um bem danado. Você que ainda não pratica artesanato, prove essa terapia fantástica, você vai se divertir. E faz um bem danado. Não faz, Ana? Não faz, Priscila? Muito. É bom demais, não é? É, isso é mesmo. E falando coisa boa, hoje nós estamos trazendo ideias para o Natal. Para o Natal ficar lindo, para você decorar a casa. Natal é bom por isso, né? É alegria, né? É alegria. A gente decora a casa toda. Fica lindo. Montar árvore de Natal. E vamos fazer uma decoração diferente, pelo menos um elemento ou outro diferente, né? Para a gente brincar um pouco com as novidades, né? Os tecidos, as ideias que as artesãs apresentam aqui no nosso programa. Hoje a Priscila está trazendo muitas ideias com os tecidos da Estilotex, que são maravilhosos. Tem o pano de porta para Natal, que está lindo mesmo. Vamos continuar então, Priscila? Então, vamos. Agora nós vamos entrar com a pintura, porque é um grande diferencial do seu trabalho. Você agrega a costura com a pintura. Por isso que dá esse efeito super diferente e bonito. Junta tudo, né, Rogério? Eu acho que só vai agregando valor daí no trabalho, né? Na peça. O que você fez aí? Aqui eu só estiquei a tinta de tecido, né? Para poder carimbar os olhinhos aqui. Então é só centralizar para poder ficar mais fácil. Hoje em dia a gente procura tudo ferramenta para poder facilitar mesmo o nosso trabalho, né? Olha lá. Olha que facilidade! Só com carimbo, né? É. Então, a gente tem que procurar facilitar, né? Com certeza. Então, e agora a gente vai começar a pintura mesmo. Então, aqui... Eu vou começar com uma cor... Usando sempre um tom acima, né? Do tecido. A cor do tecido, né? Da tinta. Vamos começar... Com a sombra? Isso. Então, você usa que pincel aí? Aqui eu estou usando o 454, número 10. O tamanho do pincel vai variar muito com o tamanho da peça, né? Que elas estão trabalhando. Mas eu gosto muito desse 454 na hora de fazer essa sombra mesmo. Eu acho que faz toda a diferença. Você colocou um diluente, é isso? Um diluente. Próprio para misturar com a tinta de tecido mesmo. E onde você trabalha? Em que parte do tecido? Em que pontos? É... Assim, onde tem sobreposição, né? No caso aqui, essa parte do gorro, ela está em cima dessa barrinha, né? Do gorro. Então, vai a sombra escura. Sempre onde tem essas depressões aqui, a gente também trabalha o escuro. E deixa o claro para a gente colocar onde não vem... Onde a gente não coloca o escuro. Aí a gente entra com a luz branca, né? Tá. Então, para eu saber qual tinta utilizar, qual a cor, a tonalidade, é sempre um tom acima da estampa. Isso. Para poder realçar, né? Porque se você utilizar um da mesma cor, não vai aparecer. É. Ou se você utilizar uma que destaque demais, vai ficar muito forte, né? É verdade. Então, eu gosto de deixar uma coisa assim, bem suave mesmo. É, porque toda essa aplicação que você fez, ficou chapado, né? Então, a pintura... É isso. Dá essa profundidade, né? Com a luz, com a sombra. Faz toda a diferença, né? Faz. Acho que é mais fácil virar assim, né? Para os meninos. Acho que é mais fácil. Aí no detalhe da manga, também. Isso. Aí a gente agora vai mudar de cor. E aqui no detalhe das letras, a gente vai jogar a sombra somente de um lado. Então, no caso, eu vou estar jogando a sombra aqui. Que cor você escolheu aí? Aqui foi um tom mais puxado para o vinho, né? Para o vinho, né? Que não fica tão escuro. Isso. Se fosse usar o preto, né? Ia ficar muito escuro. Muito. Para cá. Só na ponta do pincel. Isso. Assim, eu falo para as meninas que assim, é muito pouquinho que a gente usa. É uma sujeirinha, né? Como dizem. É. É uma sujeirinha mesmo. É porque você tem que ir dosando, né? Porque se você colocar muita tinta, vai até prejudicar o resultado. É, é isso que eu falo para as meninas. É preferível você ir com pouca e vai carregando de pouquinho, né? Do que você ir com muita tinta e depois não... Você tem que tirar, né? Trocar a peça. É. Aí, aqui no gorro. Aqui as meninas vão fazer a mesma coisa, em todas as letras. Tá. Tá? Olha o... Se a gente puder mostrar na peça pronta o resultado das letras, como fica diferente, como valoriza. Olha aí o Feliz Natal, como fica bonito. Né? Ainda vai... A Priscila ainda vai trabalhar com a luz, né? É. Mas só com esse resultado da sombra já ficou maravilhoso. Já fica diferente, né? Fica. Esse avental também tá lindo, que tá atrás de você. Ah, eu gosto bastante de relevo. Então, isso acaba enriquecendo, né? Olha que graça que tá. Lindo demais, né? Aqui, Rogério, o detalhe aqui do pompom, quem quiser fazer um pompom, colocar... Mas, no caso aqui, eu optei por colocar o guiso. Tá. Porque fica na porta, fica até engraçadinho o barulho, né? Do Natal, então... Como é que você coloca? Dá um ponto mesmo? É, com um pontinho mesmo. Mas quem quiser fazer também, não tem problema. A Priscila tá utilizando aqui os tecidos da Estilotex. E pra você que quiser comprar tecidos, adquirir, você pode entrar os cursos, os kits, vocês já sabem, né? Vocês encontram na vitrine do artesanato. Então, vocês podem comprar 0800-380-2000 ou 1133-82-2000. Certo? Olha aí. Já vai dando formato, né? É verdade. Já vai mudando bastante. Fica super bonito, né? Enriquece mesmo todo o trabalho. Aqui, eu vou pegar um pouquinho do preto pra misturar num tom de sépia. Pra gente fazer a luvinha. Porque a luva é um tom de verde mais escuro, né? Então, a gente vai jogar... Então, mesmo nos tecidos mais escuros, você trabalha com a sombra. Sempre. A gente acha que não vai aparecer, mas dá diferença, né? Dá, sim. É só você... Ah, mas onde eu vou saber, onde trabalhar com a sombra? É só visualizar o desenho, não, Priscila? Vê a sobreposição. Quem tem mais dúvida, né? Vai aplicando onde tem a sobreposição de um tecido e outro, né? E daí, você vai... Fazendo, né? Chegando no... E daqui a pouquinho, a gente vai ver, então, o trabalho com a luz. A gente volta já já, depois do intervalo. A gente volta já, depois do intervalo. Sempre às três da tarde, segunda a sexta-feira, nós estamos aqui no Canal Rural para te levar muito a artesanato. Você já sabe que o Canal Rural pega na NET, na Sky, na Claro TV, na Oi TV e também nas Parabólicas. E você também pode assistir ao Canal Rural e toda a programação em tempo real no site canalrural.com.br. Os vídeos dos nossos programas também estão lá para você assistir. Vamos continuando, então, com a Priscila. Priscila, você tem um recado, não é isso? Você vai dar um curso lá em Mojiguassu. Alô, pessoal da região. A gente tem um workshop lá, a gente sempre monta, né? Especial aí para quem vem de fora no final do mês. Aí tem um mês aí para se programar, né? É só entrar em contato com a gente daí. Ok, então daqui a pouquinho nós vamos passar os contatos da Priscila. Você já separa aí um papel e uma caneta para você anotar e depois entrar em contato com ela para fazer cursos com ela. Que deve ser bom demais, hein? Ah, é gostoso. E quem é de fora de Mojiguassu já aproveita para fazer uma visita lá na cidade. Hoje a Priscila está fazendo, trazendo muitas ideias com tecidos de Natal da Estilotex. A Estilotex tem uma linha fantástica com 60 estampas. Já pensou, gente? Cada coisa maravilhosa que dá para você criar aí na sua casa. Demais, não? Olha esses daí. Esses são faixas, tem lisos, tem estampados, estampas miúdas. Essa coleção mais moderna. Realmente está maravilhosa toda essa coleção da Estilotex. Então, acesse o site estilotex.com.br para você conhecer toda a coleção de tecidos da Estilotex. Essa coleção maravilhosa de Natal. Você é logista, ainda dá tempo para você solicitar, pedir e ter aí no seu estoque os produtos de Natal da Estilotex. Essas estampas fantásticas. Pode entrar em contato, então, com a Estilotex no 0800-771-8395. 0800-771-8395 ou acesse estilotex.com.br. Se você acessar estilotex.com.br e colocar um barra Natal, você vai entrar no hot site de Natal. Aí você vai ver cada ideia, cada coisa maravilhosa mesmo. Então, aí aqui, né? Eu já fiz a sombrinha no rostinho. Então, para finalizar o olhinho, as meninas só vão pintar. Ah, vamos ver o olho que muita gente pergunta. Eu acho que nós não estamos mostrando legal, não. Espera aí, segura só um pouquinho. Quer que vire aqui? Deixa eu ver. Vamos ver. Porque a gente sempre se preocupa aqui, você sabe, né? Acho que fica melhor, né? Para quem está em casa visualizar da melhor forma e aprender mesmo. Olha lá, você só preenche. Só preenche. Onde aqui em cima a gente preenche de preto, né? E a parte de baixo, daí, a gente vai colocar o branquinho. Então, fica bem mais fácil, né? Porque já está pronto, praticamente. É, com essa dica do carimbo aí, foi demais, hein? Fica, né? As meninas... Para quem ligou a TV agora, vamos mostrar o carimbo ali, Priscila, ó. Olha só, a Priscila só carimbou, né? O formato aqui dos olhos e agora é só preencher. Olha que facilidade, hein? Fala a verdade. Tem que facilitar mesmo a nossa vida, né? A gente tem que facilitar, né? Depois da dica da Ana ali, que foi super rápido, alguma coisa no meu trabalho tem que ser rápido, né, Jair? Então, a gente tem que procurar facilitar. Mas são técnicas diferentes. Sim, sim. O bom é que uma coisa complementa a outra, né? Isso, é. Faz o panor, faz o porta-panetone, faz tudo. Faz cartonagem, faz costura, faz pintura. Tem que saber fazer de tudo, né? Tem. Isso que é legal. É só isso, o olho ou? O olho é só isso. Depois eu vou pegar o outro que já está seco para a gente fazer os detalhes. Ah, tá. As meninas vão repetir a mesma coisa do outro lado. Certo. Então, daí, na barba, só para finalizar aqui a pintura. Que cor que você escolheu aí? Aqui é um sépia, só que bem diluído, para a gente poder fazer os detalhes aqui. Que daí elas podem optar por um cinza, aí fica a critério de cada uma, né? Ah, esse branco, como é que a Estiotex chama, hein? Me fugiu agora o nome, que ele tem uma estampa... Ah, acho que é caracol. É, olha só que estampa... Não lembro. Não é caracol. A gente já lembra, já. Ele tem essa estampa da mesma cor do tecido. É um tom-tom, né? Tom-tom, isso. Tom-tom, olha lá. Fica tão bonito. Fica bem... Do mesmo tom, né? Eu falo que é coringa, né? A estampa do mesmo tom, para combinar. É. Muito mais fácil. Vou pegar uma outra peça, que está um pouquinho mais adiantada aqui. Vamos. Vamos pôr isso daqui para cá. Um olhadinho. Então, e agora aqui para finalizar, já estamos... Ah, então deixa eu só mostrar aqui, ó. Porque aqui só está faltando a luz, né? Só. Ó. Só o detalhe da luz. Então, fez toda a barba, né? Fez aqui os olhos, o cabelinho, né? O nariz, a boca, que é só preencher, né? Só preencher. Agora sim, nós podemos trabalhar com a luz. Isso. Que é o que está faltando, para finalizar a parte da pintura. Que pincel que você utiliza? Aí as meninas vão usar o 462, né? Da... Da Condor. Tá. Aí a opção de 2, 0, 0, 0. Aí elas vão definir... É um pincel de luz seca. Isso. Aí elas vão colocar, está vendo? Exatamente aonde a gente não trabalhou a sombra. Oposto, olha lá. É. Sempre o oposto. Como é que você carrega esse pincel aí? Bem pouca tinta, assim? Pouca tinta e tiro bem o excesso, está vendo? Principalmente quando a gente vai trabalhar em tecido escuro, a gente vem bem de leve. Porque aparece muito, né? Aparece bastante. E a nossa intenção não é que... É que seja só um toque, né? É, bem suave, né? Aí a medida das faixas... Da faixinha do... Das alças, Rogério. Elas vão cortar a medida de 7 por 12. Tá. A medida das faixinhas. E elas vão passar uma costura. Dobrando, né? Como está aqui, ó. Olha lá. Passa uma costura. Né? Tá. Aí desvira, passa o ferro pra ela ficar bem certinha, as costuras, né? Uhum. E a gente deixa reservada ali que eu já vou me explicar. Olha lá, a luz já ficou maravilhosa, né? Eu falo que dá outra cara, né? Realmente é todo o destaque. E você viu que eu peguei pouquinho a tinta e olha quanta coisa eu estou fazendo. Nossa, você está fazendo quase trabalho todo, né? Né? Que bom que rende tinta. É verdade. Então, a luz é só isso. Só isso. Não tem segredo nenhum. Não. Depois que fizemos a sombra, a gente consegue ir acompanhando a luz, trabalhando aí no preenchimento. Aí um detalhe da bochechinha com o pincel ainda sujo do branco. Então, elas pegam só um pouquinho do vermelho, tira bem o excesso pra não ficar muito carregado. Tá. Né? E vem aqui, dá só um... Que é só pra dar uma corada, né? É. Não é pra maquiar. Só um pouquinho. Tá. Aí a estrutura desse pano. Então, vamos lá. Então, o que elas vão fazer aqui agora? Vão bordar, né? Todo o que foi colocado de aplicação. Aí a parte das alças, como aqui, note que no pronto, ele está recortado. Então, elas não vão seguir com a costura reta aqui. Elas vão, na hora que chegar aqui, elas vão contornar o gorro e a hora que chegar aqui, daí, continua reto e vai descer. E vão deixar uma parte aberta pra poder desvirar. Então, eu não vou poder colocar essa alça aqui, certo? Porque essa parte vai cair fora. Então, a gente vai trabalhar com uma alça aqui e a outra aqui. Centraliza, mais ou menos. Certo. Então, eu vou alfinetar. Aqui você já preparou, então, essa parte. Aqui tem o... Não é o forro, é o... É o forro. É o forro. E a manta. E a manta. Isso. Tá. Então, elas vão alfinetar, né? As duas alças. Então, elas vão colocar. Aqui, no caso, eu estou trabalhando com uma manta que ela tem cola somente de um lado. Do outro lado, ela não tem cola. Tá. Então, sempre a cola voltada pra baixo. Uhum. O forro. E vai colocar direito com direito. Essa parte do bigode, elas colocam depois com pontinho invisível. Então, elas vão colocar direito com direito. Só passar toda a volta, deixar o espaço pra abertura. Isso. Desvira. E faz aquela costura invisível, né? Isso. E daí, sai pronto. Só lembrando, então, que daí você recorta, ó. Rente aqui o gorro, como a Priscila falou. Deixa eu aproveitar e mostrar, ó. Olha só que lindo esse jogo de banheiro que a Priscila trouxe aqui pra gente. A gente tava comentando aqui no intervalo, dá até dó de usar, né? Ó, a capa para o vaso, né? Pra tampa. E aqui o tapete. Olha que lindo. Lindo demais, né? Fantástica essa ideia. E outras peças da Priscila. Nós já passamos os contatos da Priscila? Já passamos, né? Então, quem quiser saber a respeito de curso. Ah, essa aqui é a saia da árvore, né? Olha só. Adorei, viu, Priscila? Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Ana. Muito obrigada. Muito obrigado. Volte sempre. Você também. Sempre ligado aqui no Canal Rural. Um grande abraço. Beijo grande. Tenha um belo dia. Tchau, tchau.